Audi A3 1.8 turbo com a polêmica transmissão DQ200 ou o DSG ou S-Tronic de sete marchas. Já falamos muito desse câmbio aqui no canal, já mostramos ele por dentro, já falamos das embreagens, falamos também em um outro vídeo só da mecatrônica e dos problemas frequentes que dão nesse vídeo. Só que aqui a gente vai abordar de novo o mesmo assunto sobre esse câmbio, só que de uma maneira mais prática e diferente. Vamos falar nesse vídeo sobre limites de torque dessa embreagem, vamos falar nesse vídeo de preparação desse carro com esse motor, que é o motor que tem mais torque no mercado acoplado a essa caixa, a gente vai ainda preparar ele. E vamos falar também de como utilizar esse câmbio, de como entender como é que ele funciona e também de alguns testes que a gente pode fazer para saber se as embreagens estão na hora de trocar ou não. Tudo isso com esse carro aqui, que a gente acabou de trocar as embreagens e em cima a gente vai preparar ele e depois vamos andar na rua. Tudo isso nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal e tem curiosidade sobre esse assunto, considera agora se inscrever e ativar as notificações aqui no canal da Vanguard. E também não esquece da curtida, porque esse conteúdo, nesse nível de detalhes, eu aposto que você não vai ver em nenhum outro canal aqui no YouTube. Então, vem com a gente! Bom, então vamos lá. O vídeo tem que ser rápido, porque a gente está contra o tempo aqui, tem que entregar o carro hoje. E eu vou aproveitar e tentar gravar esse vídeo aqui no meio do processo. Então, vamos ver se dá certo. Lembrando, o que a gente fez aqui? É um A3 com motor 1.8, aquele motor é A888 e aqui do lado, do outro lado ali, a gente tem a transmissão, é a DQ200. A polêmica DQ200. E esse carro entrou aqui com o problema de embreagem, se não me engano 25 mil quilômetros e a embreagem tinha ido para o espaço. E conversando mais um pouquinho com o cliente, o que a gente descobriu é que o carro tinha um remap. Então, primeiro o que a gente tem que fazer aqui é tirar o remap. Depois a gente faz a substituição da embreagem, calibra a embreagem e aí depois a gente vai voltar a fazer um remap. Mas de um jeito um pouquinho diferente, um remap voltado para essa transmissão. Vamos falar disso, porque vai ter aumento de torque aqui sim. E a gente vai mostrar tudo isso na tela. Então, primeiro temos que amarrar o carro, certo? Então, a ideia aqui é amarrar o carro, para que não aconteça nenhum problema. É um carro, na verdade, de tração dianteira, com pouco torque. Com quatro amarrações já é o suficiente. Lembrando que se porventura a gente tiver algum problema em alguma das cintas que estão prendendo aqui o carro, muita gente acha que o carro vai sair voando e bater na parede. Não é isso que ocorre, na verdade, porque a gente não pode esquecer que a gente tem um negócio que chama inércia, né? E funciona mais ou menos com o avião ou o ônibus espacial. Eu sempre cito a Boeing e a NASA aqui nos exemplos, mas beleza. Quando o Boeing está lá, o 747, por exemplo, estaciona na cabeceira da pista, dá todos os motores, ou seja, 100% de potência ou 90, enfim, e solta os freios, o que acontece com o avião? Ele vai e voa e já está decolando? Não. Ele tem uma massa muito grande, a tendência dele é ficar parado, e aí você começa a construir o momento e ele começa o movimento. O mesmo vai acontecer aqui se eu soltar o freio. E a mesma coisa é também no ônibus espacial. Com os solid boosters lá, quando você dá ignição, aqueles dois foguetes que estão acoplados lá, estão em carga máxima, estão 100% de potência. E o ônibus espacial, quando você solta ele na plataforma, ele começa gradualmente, aí ganha, vai acelerando, vai ganhando velocidade, isso por causa da inércia. Então, na verdade, se estourar uma dessas cintas, o único momento que a gente tem é no rolo e aqui no conjunto rotativo do carro, ele não vai sair voando. Provavelmente ele vai escorregar para o lado, vai bater aqui, e provavelmente o rolo, que tem uma massa maior, vai acabar gastando o pneu aqui, vai virar uma lixadeira. Curiosidades. Vamos continuar porque a gente está... Sem tempo. Bom, carro amarrado, vou lavar as mãos. Vamos subir o mapa original de novo, eu não lembro agora se a gente já tinha feito isso antes de fazer o serviço da embreagem. Vamos passar e vamos falar de curvas agora. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Muita gente tem dúvida desses processos de programação. Tudo que eu fizer e mostrar aqui, vale para o A3 1.8 com a central Simus 12. É o nome do módulo ou da geração do módulo que gerencia esse motor. Certo? Então, se você tem um outro carro e tem curiosidade sobre o remap, saiba que no seu carro isso pode ser tudo diferente. Ok? O que eu vou fazer aqui? Como a embreagem é nova e é nossa, e eu não lembro agora se esse carro já foi retirado o mapa original ou não, eu vou garantir, na dúvida, eu vou subir um mapa original de novo, um arquivo de gerenciamento de motor, que tem vários parâmetros, eu ainda vou mostrar isso nesse vídeo, original. E a gente vai passar e eu vou criar algumas curvas de dinamômetro que vão servir de referência para o trabalho que a gente vai fazer na sequência de remap desse carro. Beleza? Bom, enquanto eu vou gravando o arquivo que está aqui no computador, via porta OBD, lá na central, esse carro, ele chegou com um problema de embreagem, na verdade, até com algumas outras luzes. Ó, a gente entrou agora no modo de gravação. Lembrando que esse carro aqui, ele chegou com alguns defeitos e a gente percebeu que, relacionados à programação, e a gente percebeu que as embreagens já estavam gastas, né? Aí a gente fez a substituição das embreagens, isso significa que o carro já tinha um remap antes. E, pela própria natureza da CIMUS 12, a gente não baixou o mapa, teria que abrir a central, enfim, não era o interesse nem o escopo do serviço. Isso pode ter sido a causa, e provavelmente é a causa, do problema das embreagens. Se esse mapa não foi adequado a essa transmissão, as embreagens iam ter uma vida útil muito reduzida. Esse carro, na verdade, tem 20 declarados pela Audi, 25,5 kgf de torque. E veja que isso é só uma referência, ok? Esse número, ele não é constante, o módulo busca sempre esse número. Vocês ainda vão ver esse número, 25 kgf, lá na tela, quando eu tiver com o mapa aberto, certo? Mas ele é uma referência, o carro busca esses 25. Não significa que o carro sempre tem 25 kgf de torque. Vamos criar agora nossas curvas e vamos criar a nossa régua aqui, certo? É a partir daqui que a gente vai ver o quanto que o carro vai ganhar e os incrementos, certo? Vamos utilizar também para fazer a nossa referência aqui nesse carro a quarta marcha. Então todas as aferições que eu fizer aqui serão de quarta. Primeira puxada. Vamos até o final. A gente estava falando de um carro que a fábrica declara por volta ali dos 25,5, isso é o declarado pela fábrica, e a gente está aferindo aqui na roda 26, certo? Mais do que as grandezas ou os números, tá? Isso varia de dia a dia, isso varia se a gente está num clima mais frio, e hoje a gente está num clima mais frio, se a gente está num clima mais quente, enfim, que gasolina está lá, o nível de carbonização do motor, etc. São várias variáveis. O número em si não interessa muito aqui, tá? O que que interessa? É essa curva de torque do motor, então a gente está falando dessa curva mais clara, certo? Aqui embaixo eu tenho a rotação, e o que que eu estou olhando? Eu estou olhando só para o torque do motor, que é esse daqui. Então o que a gente percebe aqui é que o motor, ele está flat até aqui os 5 mil mais ou menos, e depois o motor ele perde rendimento, mas perde demais nessa área aqui, certo? Isso já é uma indicação que, provavelmente a gente tem algum ganho para ter nessa área aqui. A gente sabe também que esse motor, quando a gente remapeia e explora realmente a IS-12, dessa turbina aqui desse carro, a gente pode passar dos 35 quilogramas a força, certo? Então o carro está super subutilizado aqui, né? O que que eu vou fazer aqui? Vou passar mais umas três passadas para ter referência, e depois a gente já vai lá para a tela, eu vou modificar alguns parâmetros do funcionamento aqui do mapa desse carro, e a gente vai dar uma olhada também nessas curvinhas de torque lá na tela. Vamos puxar mais algumas então. Bom, vamos lá, voltei aqui para a parte de edição. O que a gente tem aqui, o que eu vou mostrar, é só a ponta do iceberg, ok? Tem muito mais coisa abaixo disso, mas essa é uma das tabelas que eu acho que faz todo sentido para esse vídeo, pelo próprio título dela. O título dessa tabela é a Maximum Allowed Torque at Clutch, AT ou o máximo de torque permitido na embreagem para transmissões automáticas. Na verdade, automatizadas também, CVT também, tudo que não seja manual, ok? Quem controla dentro do mapa do motor é essa tabela aqui. Essa tabela, ela tem no eixo horizontal, a gente tem a rotação do motor, então tem de mil, mil e quinhentos, mil, mil e trezentos e cinquenta, então você vê que a montadora dá uma ênfase muito grande aqui para esse intervalo, não é necessário, não é verdade, mas enfim, depois ela pula para quatro, quatrocentos e cinquenta e vai até os seis e oitocentos. Eu posso fazer muita coisa aqui, mas a gente já vai falar disso. E do outro lado, no eixo vertical, o que a gente tem aqui são alguns números, e na verdade, esses correspondem aos números das marchas, certo? Então, eu tenho neutro, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, aí eu tenho oitava e nona, certo? Mas enfim, esquece o oitava e nona por enquanto, esse é um câmbio que vai até sete marchas. E por último, aqui no eixo Z, eu tenho um número, que é, na verdade, uma grandeza em newton metros, certo? Então, o que eu tenho aqui é duzentos e cinquenta newton metros ou algo muito próximo de vinte e cinco quilograma-força, ok? Algo muito próximo. O que que faz essa tabela? Essa tabela, na verdade, indica para o módulo do motor o máximo de torque que ele deve procurar. Na verdade, é uma das tabelas que fazem isso, existem também outros valores separados aqui, e outras tabelas e outras relações entre tabelas, mas, para simplificar, essa daqui é uma das principais. E tudo que eu botar aqui, o carro vai tentar fazer. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Lembra que a gente estava trabalhando lá de vinte e cinco a vinte e seis? Então, a gente tem esse número de duzentos e cinquenta newton metros aqui como referência. E eu sei que o torque real máximo dessas embreagens, do composto lá das embreagens, isso não sou eu que sei. Na verdade, essa informação eu puxei do pessoal lá de fora, de preparação, do pessoal que trabalha bastante com esses câmbios lá na Europa. E a gente sabe que as embreagens começam, de fato, a patinar por excesso de torque, não desgaste, a patinar com trinta e três quilograma-força, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar uma margem de uns dez por cento, que nem quando você está pilotando um avião ou um barco, você sempre deixa aquela margenzinha. E a gente vai tentar mirar ali por volta dos trinta quilograma-força. Então, o que eu vou fazer aqui no remap desse carro, naquela hora, naquela área, onde a gente tem de vinte e cinco a vinte e seis quilograma-força, eu vou dar um incremento lá para quase trinta. Vou trabalhar conservador aqui, porque, na verdade, eu vou tentar trabalhar com vinte e nove, certo? Então, se eu estou vendo vinte e seis lá no gráfico real lá do dinamômetro, eu vou trabalhar aqui com três. Eu vou trabalhar com vinte e oito. Vinte e oito seria algo próximo entre vinte e nove e trinta, certo? Então, o incremento que eu vou fazer aqui é, em todas as marchas, inclusive na oitava e na nona, eu vou agora dizer para o motor que o limite é vinte e oito, certo? Depois, na verdade, eu estou aqui ainda em seis mil rotações. Essa área aqui, a gente vai dar uma exploradinha maior. Eu vou deixar uma margem maior aqui. E vamos trabalhar com o carro perdendo pressão mesmo. E existe também um limite que ele aceita em relação a quanto poderia dar, certo? Então, agora, o novo limite de torque na central do motor é três a mais, ou trinta, três quilos a mais do original, certo? Eu estou pensando em incrementos aqui. Não veja muito o número. Perceba mais os incrementos, certo? Depois, esse carro é um carro que já patina a roda, certo? De primeira e segunda marcha. Então, o que eu vou fazer aqui e evitar o cenário, aquele cenário que, quando o motorista não respeita muito os limites de aderência do carro, então, de primeira e segunda marcha, ele sai pisando e deixa o controle de tração ligado e dando aqueles trancos na entrega do torque do motor, aquelas osciladas, isso é prejudicial para a durabilidade das embreagens. Então, o que eu vou fazer, na verdade, até para proteger o trabalho que a gente está fazendo aqui, eu vou voltar essa área de primeira e segunda marcha aqui, basicamente, para o mesmo limite original. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que o carro vai ter esse incremento, ou melhor, ele vai poder explorar esse incremento de potência que a gente está fazendo aqui apenas a partir da terceira marcha de fato, certo? E um pouquinho aqui da segunda, lá no finalzinho, que a gente sabe que o carro já tem embalo e é mais fácil ter aderência, o torque já é menor, certo? Então, essa é mais ou menos a estratégia que a gente está fazendo aqui para fazer o controle de torque, proteger as embreagens, mas ainda assim dar um incremento de potência no motor. Mais uma coisa que vale a pena falar aqui nessa tabela, que a gente já está mostrando demais, na verdade, o que você percebeu aqui é que existe um limite de torque por marcha. E quando o pessoal vem e vende os remaps para essas centrais, carros que tem a central CIMUS 12 e CIMUS 18, que tem esse sistema de controle, funciona desse jeito, na verdade, o pessoal geralmente vende como boost por marcha, ou seja, pressão por marcha, mas na verdade não é, é torque por marcha. Essa é uma das tabelas que fazem esse controle, certo? Por último, vamos falar o que é mapa. Por que todo mundo fala que isso aqui é um mapa? Na verdade, o que você está vendo é uma representação numérica de três eixos, certo? XY e Z. Eu posso também transferir isso para uma visão gráfica, onde eu tenho algo que parece como um mapa topográfico. Então, eu tenho os limites originais aqui do carro, eu tenho as marchas e aqui os novos limites, em vermelho, em cima da curva original, certo? Se você ver, essa curva aqui, na verdade, está aqui para cá, é basicamente a curva que a gente viu lá no dinamômetro. Então, perceba ela aqui, essa é a mesma curva, a nova curva do carro vai estar algo por volta disso daqui, certo? Mas, na verdade, tem muito mais coisa aqui. Isso aqui é só a ponta do iceberg, mas é uma tabela que é relevante aqui para esse vídeo. Vamos agora subir essa alteração lá no carro. Bom, então vamos lá, de volta para o carro. Agora, aquelas modificações que eu mostrei, e mais inúmeras outras, compõem um novo arquivo. E o que a gente vai fazer é subir esse arquivo, gravar esse novo arquivo na central do carro. Se você tem curiosidade, quando eu falo arquivo, é um arquivo mesmo. São 4 megabytes de informações, de dados, que fazem a gestão aqui do motor. E, na verdade, eu estou subindo alterações pontuais em áreas desse arquivo, que são as áreas que correspondem ao controle de combustível, controle de ponto por abertura dos flaps do coletor, todos os controles de torque, o controle de pressão da turbina, que agora está muito mais presente, muito mais esperto, calibração de pedal, aquela tabela de limitação de torque, entre outras. Então, beleza. Mapa gravado na ECU. O motor liga. O motor responde. E, bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar o carro de novo. A gente vai fazer uma análise do gráfico do dinamômetro agora, mas também dos parâmetros de funcionamento do motor. E eu estou esperando aqui algo entre 28 a 30 quilograma-força, dependendo de como vier aqui o boost controller, na verdade. Então, vamos ver na prática, mais ou menos, qual é o resultado de todos os incrementos que a gente fez lá. Lembrando que a nossa ideia sempre foi explorar mais um teto de torque em médias, e encher o carro mais naquela área de altas, onde o carro perde muito rendimento, e a gente sabe que a turbina empurra muito mais. Certo? O carro puxa muito mais rápido. Aparentemente, parece ter dado certo. Então, o que a gente tem aqui é um incremento, de fato, até 4, 3 quilograma-força, vai 29, o que a gente veio aqui de 26, certo? Em baixa, se comparado com a verde e a laranja, que eram aquelas anteriores. E aqui, em alta, o carro ganhou muito mais potência. Aqui a gente tem a real diferença ali de potência de roda do carro. Lembrando, eu ainda estou aqui no UDQ200, então, a gente pode soltar aqui 37 quilograma-força aqui embaixo, e soltar mais potência lá, mas não é essa muito a ideia aqui, certo? Vamos puxar mais umas aqui, só para ver se os ganhos estão constantes, e dar uma olhada no Datalog também. Certo. Estabilizado, o carro começou a crescer, 29,4, provavelmente em algumas sessões ele vai para 29,5, mas essas são apenas referências, certo? O que interessa, na verdade, é a nova curva de potência do carro, que a gente tem ela aqui. Agora a gente está falando ali dos 200 de roda e os seus aproximados 29 quilograma-força de torque. Certo? Finalizar os vlogs também. Depois, vamos para a rua. Beleza, então, vamos dar aquela volta final antes de entregar o carro, e falar um pouquinho de DQ200. agora com 29 quilograma-força. Bom, qual que é a grande polêmica do DQ200? São duas. A durabilidade da embreagem, que é uma embreagem parecida com um dos carros convencionais, e a mecatrônica, certo? Bom, nesse caso, o que a gente teve foi um problema de embreagem, muito provavelmente causado pelo fato desse carro ter sido remapeado antes, a gente não tem mais informações sobre isso, e sequer conseguimos testar o carro do jeito que ele chegou para a gente, se essa consideração do torque que o motor está produzindo aconteceu na hora que o cara estava lá programando, que nem eu mostrei lá na tela. Muitas vezes, a gente está sempre procurando por o máximo de potência possível, e essa é uma plataforma bem capaz, mas a gente tem que considerar alguns dos limites aí da plataforma. Aqui a gente ainda, a gente subiu potência, não é muito, por volta ali dos 3 kgf, ali até 5 mil rotações, então isso é uma das hipóteses, a primeira da lista que fez com que a embreagem tivesse um desgaste prematuro. Mas não é só isso que gasta embreagem, tem a questão também de você saber utilizar esse câmbio. Lembrando que eu já falei em todos os outros são 3 vídeos que a gente fala de EQ200 aqui já no canal. É mais uma questão não de quanto torque a gente tem, mas de que perfil de uso a gente tem. Quanto mais acoplamento a gente tiver, quanto mais trocas de marchas, e o cenário onde a gente tem mais troca de marchas é esse aqui, onde eu paro no semáforo, o câmbio desacopla, depois o semáforo liga, o câmbio acopla, todos esses acoplamentos a gente tem a maior parte ali do desgaste. depois tem as questões de mau uso ou de vício errado, que nesse câmbio também existem. E aqui a gente tem que pensar que o pessoal compra esse carro e acha que está com o câmbio automático e não está. E aí você nunca teve, na verdade, aquele treinamento que nem tem um piloto. O piloto, ele é habilitado numa certa aeronave, então o cara que voa um Boeing não vai voar um Airbus, são dois aviões, tem turbinas, mas a construção e os limites desse avião são diferentes, o modo de funcionamento é particular para cada um dos aparelhos, ou cada uma das aeronaves. E o mesmo deveria acontecer aqui, você deveria ganhar um curso de como usar o DQ200 e conseguir explorar as vantagens desse câmbio, que são muitas, mas o que acontece é o contrário, as pessoas acham que tudo é uma tábua rasa, que as máquinas estão aí para servir e as coisas têm que funcionar do jeito que você acha que tem que funcionar. E não funciona assim desse jeito, você tem que entender essa partida de semáforo, os momentos de troca, aquela luz de controle de tração ligando no momento que você não espera. Veja como ele responde troca marcha rápida. O que eu estava falando mesmo? É um câmbio que tem uma resposta legal, ele tem um ótimo consumo de combustível e elimina a necessidade de você ter aqui o pedal e ficar cambiando toda hora, certo? É para isso que esse câmbio foi criado, só para essas duas coisas, cromizar combustível te dá um certo nível de conforto. Bom, aqui o que eu estou fazendo é dar essa volta final antes de entregar o carro, lembrando que a gente fez a troca de embreagens, a gente fez troca de molas desse carro também, então estou fazendo essa última volta para ver se está tudo certo. Foi feita a calibragem das embreagens, depois a gente fez, mostrou para vocês aqui nesse vídeo todo o processo de amarração, aferição, calibração, preparação aqui do motor e está na hora de ver todo esse conjunto aqui da obra na vida real, certo? Fora do cenário lá de dinamômetro e pegando alguns parâmetros também para ver como é que o carro se comporta aqui. E uma das coisas que eu tenho que fazer depois que a gente faz aí a troca das embreagens e isso também pode servir de teste se você tem um carro com o DQ200 ou se você quer comprar um carro com o DQ200 e quer saber como é que está a vida útil das embreagens e a calibração do câmbio para essas embreagens você pode fazer esse teste que eu vou fazer agora. Desliga o controle de tração, desliga, certo? Tem que segurar o botão, botamos o câmbio em modo manual, eu estou em sexta marcha, eu vou testar a embreagem das marchas pares agora, vou lá voltar para 2000 RPM, lembrando que a gente tem ali aquele pico de torque já nessa faixa e eu vou pisar 100% no acelerador e vou ficar e vou ficar de olho no ponteiro do contagiros. O ponteiro tem que subir liso, ele não pode subir oscilando, se ele estiver subindo, oscilando, ele vai e volta para cima e vem subindo, significa que você tem um problema de desgaste já nessa embreagem, vai estar muito próximo na hora de trocar ou já está na hora de trocar. Se estiver na hora de trocar, não esquece da avant-garde. Testado a sexta marcha, o mesmo eu tenho que fazer na sétima marcha, certo? O mesmo tipo de teste. Então eu venho, sétima marcha, piso até o final, o motor entra e aí a gente fica de olho no ponteiro, não esquece de olhar para frente para não bater o carro e ver se ele está subindo sem oscilar. E aqui, nesses dois casos, eu já estou falando de um carro remapeado com 29 kg, uns 3 a mais do que ele dá, de 3 a 4, dependendo da faixa de giro ali, as embreagens estão funcionando corretamente. E aqui a gente já prova, não é o 29 que vai gastar. No momento que você tem um acoplamento, você pode ter 25, 27, 29, não é isso que gasta, essa diferença, mas o acoplamento em si, ou o momento. É ali que você tem o desgaste do material, certo? Então, no momento das trocas das marchas. Eu ainda sei que eu tenho que falar de um outro problema que dá nesse câmbio, na parte de mecatrônica. Esses problemas de mecatrônica geralmente são problemas ou das solenoides, certo? Que dão problema mesmo, como qualquer outra válvula solenoide, de câmbios de vários outros tipos de fabricantes que a gente já extensamente já fala aqui há muito tempo no canal e problemas de natureza hidráulica, de vedação e as carcaças, os componentes, dependendo da época, principalmente os primeiros carros, eles davam mais problemas dessa natureza. Hoje em dia, a gente recebe muito menos desses carros hoje na oficina, na Vanguard, o que aparenta ser que a maioria já foi sanada. E isto é só um palpite, ok? Depois por último que vale lembrar aqui de algumas boas maneiras na interação homem-máquina aqui, principalmente com o polêmico da EQ200, certas situações que você tem que evitar. O principal vilão do desgaste é, o principal vilão do desgaste de qualquer câmbio de dupla embreagem que é o uso prolongado em longo prazo em situações de trânsito severo. Vai gastar embreagem, não ter o que fazer, certo? Se é esse o teu perfil de uso esse não é o carro pra você. Depois, se você tem muitas subidas, se você tem muitas ladeiras, você tem que lidar com o câmbio, deixar ele engatar e tentar fazer o movimento, tentar andar com o carro, apontar pra onde você quer e ir lá sem ficar dando tranco, sem ficar hesitando no acelerador. Você tem que saber modular o pedal pra evitar o desacoplamento ali momentâneo, quando você está fazendo aquelas pequenas manobras, isso também vai evitar o sobreaquecimento dos discos e o desgaste prematuro de novo. Depois, se você quiser fazer o remap nesse carro, dá pra fazer, dá pra fazer nesse carro que é o 1.8, que é o carro que já parte de um nível de torque maior do que o 1.4, dá pra fazer no 1.4 também, desde que você trabalhe conservadoramente, certo? Enfim, são dicas que a gente pode dar pra qualquer carro de câmbio manual, porque o funcionamento é basicamente o mesmo, só tem que conversar com o robozinho ali. Missão cumprida, hora de entregar o carro, com um pouquinho mais de fôlego, uma embreagem nova, algumas dicas também pro dono, pra gente ter a maior durabilidade possível dessas embreagens no cenário do perfil de uso dele. Espero que a gente tenha passado conteúdo útil pra vocês, mostrado novidades, coisas que a gente geralmente não mostra, que nem eu falei, o que a gente mostrou na parte dos remaps, principalmente, que eu acho que vai ser até um pouco polêmico aí, foi só a ponta de um iceberg muito maior, isso só também só se aplica a CIMUS 12, outras centrais, MG1, MED17, são centrais que funcionam com lógicas diferentes, mas a gente quis dar aqui nesse vídeo de um gostinho do nosso dia a dia e mostrar que o que a gente faz aqui não é só um remap, não é subir um mapa aferindo o dinamômetro e o negócio tá pronto. É um outro, uma outra filosofia de serviço que a gente presta aqui na Vanguard, certo? A gente troca a embreagem, remapeia o carro e entrega com novas orientações. Acho que esse que tem que ser, pelo menos, o objetivo aqui desses serviços. Assim todo mundo fica feliz, inclusive o carro. Então esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard. É um carro valente, é um carro esperto, não é um AMG de 100 kg a força, convenhamos. Tem um fôlegozinho, tem um fôlego para ultrapassagem, com certeza. E a gente também aqui nesse remap, a gente deixou o motor com muito mais fôlego, principalmente aqui no final, onde ele morria, agora depois desse remap a gente continua a puxar sem forçar o conjunto.